A coletiva de imprensa aconteceu aqui na sede da primeira delegacia regional de polícia civil A delegacia especializada no crime de latrocínio conseguiu num curto espaço de tempo elucidar esse crime que chocou toda a região baseado no depoimento dos próprios suspeitos Inclusive um dos envolvidos que no alto pisar em flagrante delito se fez valer o direito constitucional de só falar em juízo Quando nós o intimamos novamente e a requisição o presídio local, a penitenciária local ele resolveu falar, inclusive foi um dos que a versão mais aproximou da verdade real dos fatos que é o que busca o processo penal, que busca a perseguição penal Então naquele primeiro momento um dos envolvidos maiores que falou no bojo do APF ele atribuía, se colocava no cenário do crime, mas atribuía as ações ao menor enquanto o menor atribuía as ações violentas aos dois maiores Então não batia, não casava as informações na busca da verdade Então a partir do momento que nós os reinquirimos nós conseguimos estabelecer como foi verdadeiramente a dinâmica Eles confessaram a participação deles nas agressões que resultaram na morte do Samir A motivação do crime que foi realmente o objetivo de roubar um veículo Inclusive a ideia inicial partiu do menor Ele coordenou a maioria das ações Ele estava sendo ali então assaltado e corria o risco de morte Ele tentou buzinar e nisso as agressões iniciaram Então o indivíduo que estava do lado direito começou a desferir vários socos nele E o indivíduo que estava atrás da vítima, no banco de trás Deu uma gravata nele, um mata-leão, para enforcá-lo O adolescente saiu do veículo, se apoderou de uma pedra E desferiu o golpe na cabeça da vítima A partir de então, a vítima começa a ficar sem reação Nesse momento, também, eles conseguiram arrastar a vítima Que estava, obviamente, no banco motorista Arrastá-la para trás E quem assume a direção é o menor Eles deixam aquele local então, já que tinha Era próxima a uma casa Eles não poderiam terminar a execução ali Porque poderiam ter testemunhas E retornaram, sentido a BR Mas, no meio ainda dessa estrada vicinal Eles pararam com o veículo E tiraram a vítima E a jogaram dentro do mato Nesse momento, então Eles contam que a vítima ainda estava com vida E tentou se levantar Foi nesse exato momento Em que os três autores Se apoderaram de pedras e paus E começaram a dar inúmeros golpes na vítima Inclusive, depois de consumado a execução De uma maneira extremamente agressiva e covarde Eles ainda tiraram a calça da vítima Para poder tirar todos os seus pertences Inclusive dinheiro, aparelho celular E depois disso, deixaram a vítima No meio do batagal E retornaram, sentido, até o flotone Os maiores serão indiciados por latrocínio Corrupção de menor Ocupação de cadáver E associação criminosa Eles estão sujeitos Os maiores estão sujeitos A uma pena máxima de até 41 anos de prisão E associação criminosa E associação criminosa